Olá gente linda, eu sou Maria Paulino, hoje nós vamos fazer uma flor mamãe para o dia das mães. Eu vou utilizar um vasinho assim, argila, já coloquei aqui argila, fiz a bolinha de argila, está aqui. Vou utilizar a linha número 10, linha de pipa, vou utilizar a cola, vou utilizar feltro, já cortei aqui para adiantar o passo a passo. Cortei porque é fácil de cortar, só explicando, todo mundo sabe. E no canal já tenho um tipo também de flor desse modelo. Vou utilizar algumas folhas de feltro também. Vou utilizar um fuchiquinho. Este fuchiquinho está medindo 6 centímetros. Já fiz porque todo mundo também sabe fazer o fuchico, né? E vou utilizar um coraçãozinho, que eu já cortei aqui, o coração de EVA, coloquei o nome mamãe. E mais algumas coisinhas que precisar, a gente vai vendo no decorrer do passo a passo. Então, vamos lá. Tem gente aí, esquecendo. Vou utilizar também palito, palito de churrasco. Vou utilizar musgo. Para fazer a flor, eu peguei o feltro, cortei a tirinha medindo. Quarenta e seis centímetros. Quarenta e seis centímetros. Por. Cinco e meio. Mas, essa medida aqui é a critério. Pode ser mais ou menos, dependendo do tamanho da flor que a gente quer. Eu vou dobrar aqui. Assim que eu fiz, dobrei o feltro. Fiz assim, ó. E cortei. E ficou assim. Agora, aqui, eu vou utilizar a linha número dez. Que é a linha de pipa. E vou passar aqui um alinhavo. E vou passar aqui um alinhavo. Lembrando que essas medidas que eu dou aqui é a critério de quem vai fazer, né? Cada um faz a sua maneira. Do tamanho que quer a flor. Faz. Muito bom de fazer. Fácil. E todo mundo pode fazer. Até aquelas pessoas que dizem que não tem paciência, né? Que eu também não tenho muita paciência, não. Mas, aí, a gente arranja. O importante é a gente... É... Tá com a mente, né? Ocupada com boas coisas. Agora, aqui, nós vamos pegar essa pontinha aqui. Se eu quiser, eu posso fazer o arremato assim, aqui, ó. Costurar aqui. Puxar o alinhavo e costurar aqui. Mas, eu vou preferir fazer isso. Vou puxar aqui. Vou virar para o lado avesso. Vou cortar a linha. Para não correr o risco da agulha machucar. Da agulha ferir. Então, aí, puxa a linha. E aqui, eu vou dar um nozinho. Também, a gente pode regular também o tamanho da flor por aqui. Se eu quiser que ela fique menorzinha, eu acolcho mais, assim, ó. Se eu abrir, ela vai ficar maior, viu, gente? É uma dica para quem quiser fazer. Já saber. A gente regula aqui. Aqui, a gente vai arrumar. A gente faz só com feltro? Não. Você faz com o que você quiser. Tecido que você quiser. Só eu gosto de utilizar feltro porque não tem esse problema, né, de fiapo. Vamos trabalhar com feltro. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 Pronto, gente, que linda. Terminamos. Ficou agora os fiapos de cola. E a gente depois pode estar tirando. Porque essa cola quente, ela é muito boa, mas ela deixa assim fiapo. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixa aí um joinha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você gostar do conteúdo, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, para que vocês possam receber notificações quando eu postar um vídeo. E você que já está me acompanhando há mais tempo, muito obrigada pelo apoio e Deus abençoe a todos. E agora eu quero mandar um beijo para algumas pessoas. O primeiro beijo eu vou mandar para Valdeglasso do canal Valorgânicos. Beijo, comadre. Deus te abençoe, muito sucesso. Vou mandar um beijo também para o Grupo São Miguel Arcanjo, que é um canal que evangeliza. Eu quero mandar um beijo também para Gilberlânio Campos. Ele não posta vídeo, mas está sempre aqui presente no meu canal. Eu quero mandar um beijo também para minha amiguinha, linda. É de nascimento. Beijo, linda. Beijo para você e para sua mãe. Quero mandar um beijo também para meu amigo, Raí Cordeiro, do canal Ceara dos Peixes. Beijo, amigo. Deus que te abençoe. Quero mandar um beijo também para meu amigo, Luiz Felinto. Um beijo também para meu amigo, Rafael, aqui de Juazeiro. E Rafael Costa. O canal dele é Oxe Ceará. E um beijo também para minha amiga. que faz comidas deliciosas, que é a vovó Maria. E eu quero também mandar um beijo para Lauro Neves. Locutor, tem a voz linda. Parabéns, Lauro. Deus abençoe você e toda a sua família. E eu quero mandar um beijo também para minha amiga, Beta de Santana, Maria Cristina. E um beijo também para minha amiga, do canal Leal das Flores. Beijo, amiga. Deus que te abençoe. Saúde e paz. Um beijo também para minha amiga, Júlia Aparecida. Beijo, linda. Um beijo também para Rose Ruas. E um beijo também para Sui Martins. E eu quero mandar um beijo também hoje para minha amiga, Maria Flor. Que ela posta lindas mensagens. Tchau, até o próximo vídeo. E fiquem com Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tchau, tchau.